Muito bem, hoje é o dia mundial da Síndrome de Down, comemorado dia 21 de março. É uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas. Neste contexto, nós estamos recebendo aqui o psicólogo Vitor Prats. Obrigado por ter aceito o nosso convite para falar aí desses jovens, dessas crianças e desses adultos O Vitor é psicólogo lá na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Para a gente já começar o nosso bate-papo, qual é o cenário atual dentro da APAI e fora da APAI para essas pessoas com Down? Bom, dentro da APAI é um cenário maravilhoso, onde eles se sentem acolhidos, é uma segunda família, é um lugar que eles têm muito prazer de estar lá e até quando eles entram em período de férias já ficam extremamente ansiosos querendo voltar, tem muitas dinâmicas, tem muitos projetos sociais que a gente faz com eles, bandas, projetos relacionados a esporte também, então é um local em que eles são apaixonados. Já quando a gente fala do contexto fora da instituição, é onde a gente encontra mais dificuldade, onde as pessoas muitas vezes têm uma ideia pré-formada ou não têm ideia nenhuma de como se comunicar com esses jovens, comunicar com esses adultos, o quão é a realidade deles, né? Então eu vejo uma importância muito grande dessa aproximação, de conhecer as instituições que trabalham, conhecer a pessoa que tem síndrome de Down, que carrega essa condição e das outras deficiências também. Agora, Vitor, em especial síndrome de Down, por conta desta data, ainda há muito preconceito? Bom, ainda há muito preconceito. Ainda mais que as pessoas geralmente generalizam a síndrome de Down, acreditam que todos os Downs, por ter características físicas, né, faciais parecidas, que todos têm uma condição de que não pode ter evolução. E quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento, quando falar de pessoas típicas, né, que são aquelas que não têm nenhum tipo de síndrome, nem de deficiência, cada um tem um tipo de habilidade. E isso é a mesma coisa com uma pessoa que tem síndrome de Down. Então ela pode, às vezes, ter uma dificuldade na alfabetização, na linguagem, mas vão ter outras habilidades. Então é importante fazer essa diferenciação, entendendo que cada um é diferente. E essas resistências da aceitação, como você mesmo disse, na APAI, porque é um local que já está preparado para recebê-los, mas e o mundo aqui de fora? Como é que nós devemos nos portar? Eu acho que a melhor forma é buscar o conhecimento, né, dialogar, procurar informações. Quando tiver a oportunidade de conversar com o familiar, com alguém que vive e dialoga com essa condição, é muito importante você ter a curiosidade, né, de se aproximar. Muitas vezes a APAI também tem a rede social, onde as pessoas podem estar acompanhando o nosso trabalho, como ele é feito, como ele é desenvolvido. Nós também temos a Semana dos Excepcionais, onde a gente faz eventos para os nossos alunos, a gente faz passeio na lagoa. Então são sempre formas que as pessoas podem estar se aproximando, conhecendo, e também de procurar a mesma informação, né, porque a gente está ali divulgando, fazendo palestras, a gente também faz formações com os professores, passando as melhores estratégias de como trabalhar com todos esses alunos. Então é também essa divulgação, né, seja ela científica, seja ela através das redes sociais, para que todos tenham acesso à informação. Inserir esse jovem, o DAO, no mercado de trabalho, na vida social, ainda é um desafio muito grande? Ainda é um desafio muito grande, mas nós lá temos um projeto já de formação, de qualificação profissional, que nós trabalhamos com jovens. Então nós já temos nessa sala de formação 40 jovens que são treinados, que são desenvolvidos habilidades para eles, para estar sendo inseridos no mercado de trabalho, e também de autocuidado, para eles serem autônomos e independentes. E dentro desse projeto a gente também já tem 15 alunos que já estão no mercado de trabalho. Nós temos alunos que já estão há mais de 10 anos, né, inseridos no mercado de trabalho. Então é um ambiente que propicia muito o desenvolvimento dos alunos. Essas pessoas que já estão no mercado de trabalho, esses jovens, adultos, eles são, a gente sempre fica com medo até na hora de perguntar, porque são pessoas que têm uma síndrome, mas isso não é, nos difere na sua potência, na sua capacidade de dialogar, né? Uma pessoa normal. Exatamente. Ela carrega uma característica da síndrome que compõe aquilo que faz parte da pessoa que ele é, mas isso não é um limitador para falar que não, ele é isso, ele não é a síndrome. Ele é o João, ele é o Pedro, ele é o Gael, são todos os alunos, todas as pessoas que carregam isso. E hoje você pode ver, tem nas redes sociais, tem muito influenciador, tem muito que fazem coisas diferentes, que fogem da área comum que a gente está acostumado a ver e enxergar ou tratar eles. Até mesmo para nós, da imprensa, né, temos também que nos adaptar, não, temos que respeitar e saber lidar com eles. Você tocou um ponto muito legal, que foi assim, rede social, eles também estão inseridos neste mundo. Sim. E mesmo assim ainda a gente vê esse preconceito. Como lidar para evitar que... Porque assim, o preconceito só sente quem está sendo a outra parte, né? Como é que ele lida com tudo isso? Bom, com respeito, né? É muito importante a gente falar sobre isso. Porque se você se aproximar, conversar com a pessoa, tratar ela de forma igual, você vai se dar a oportunidade de crescer, de aprender muito. Porque, por exemplo, até falando da minha adaptação, quando chegar, trabalhar na instituição, eu fui extremamente acolhido e isso me deu ainda mais vontade de conhecer, de me aproximar cada vez mais dele. Então, a melhor forma é essa, é da educação, do respeito, de procurar, de fazer contato com a pessoa. Muito bem. Para a gente encerrar, alguma programação especial para o dia de hoje lá na PAI? Sim, hoje lá na PAI nós vamos estar levando nossos alunos no shopping, para estar participando e usando os brinquedos que vão estar disponíveis lá hoje. Até agradecer a oportunidade. Muito bem. E faço convite para conhecer a PAI também, né? Claro. Nós estamos ali próximo à Pizzaria da Mama, na rua... Aqui é no Generoso Siqueira. No Generoso Siqueira, 735. Então, pode estar indo lá conhecer nosso trabalho, conhecer a nossa instituição, nossos profissionais e se sintam também com vontade ou de coração, quiser fazer uma doação para colaborar para a nossa instituição. Nós estamos sempre de braços abertos. Muito bem. Eu conversei com o Vitor Prats, psicólogo da PAI, hoje, dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Vitor, obrigado por ter aceito o nosso convite. As portas do TVC agora estão sempre abertas para a gente falar desse tema, para a gente falar dessas pessoas, não é tema? Dessas pessoas que merecem o nosso respeito. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Muito bem.